Você já ouviu falar de cultura do estupro? Segundo a ONU Mulheres, esse é o termo usado para abordar as maneiras em que uma sociedade culpa as vítimas de acerto sexual e normaliza o comportamento violento dos homens relacionado à sexualidade. Ou seja, quando em uma sociedade a violência sexual passa a ser normalizada por meio da culpa da vítima. Isso significa que existe uma cultura do estupro. Uma pesquisa feita no Brasil recentemente divulgou dados preocupantes. Entre eles estão aqueles que mostram que um terço dos brasileiros culpa as mulheres por estupros sofridos. Cerca de 50 mil mulheres são estupradas a cada ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. E um terço da população brasileira, segundo uma pesquisa divulgada este mês pelo Datafolha, acredita que a culpa é da vítima. Essas vestes dessas mulheres deixam o camarada meio atrapalhado. Do jeito que essas mulheres estão andando, o camarada perde até a cabeça mesmo. A mulher provoca muito o homem. Depois ela ataca, ela quer se livrar da defesa, dizer que ele é o culpado, né? Mas a mulher provoca bastante o homem. Dou meu respeito e sou respeitada. Esse pensamento não é isolado. Segundo a pesquisa, 42% dos homens entrevistados acreditam que o estupro seria consequência do uso de roupas provocantes por algumas mulheres. Outro dado alarmante é que 32% das mulheres entrevistadas concordam com essa afirmação. Uma coisa bastante difícil de ser modificada, é uma coisa que está já no inconsciente das pessoas, a forma de criação do ambiente que a gente é criado. Essas questões vêm sendo introjetadas há muitos anos, de que a mulher deve se comportar dessa ou daquela forma para não sofrer qualquer tipo de violência, né? E a gente sabe que não funciona dessa forma. Em geral, segundo o IPEA, 70% dos casos são cometidos por parentes da vítima, namorados ou amigos. Ou seja, o maior inimigo está bem mais perto do que se possa imaginar. Muitos traumas, ansiedade, medo, dificuldade de se estabelecer em outros relacionamentos, dificuldade de convivência, de criação de vínculo social, trabalho, afeta em todos os sentidos. O número de casos em Murié não foi divulgado e as assistentes sociais têm a responsabilidade de receber as mulheres vítimas desse crime, que chegam muito abaladas. Elas têm que denunciar, procurar mesmo por orientação, procurar o nosso serviço, o promotor, o fórum, para a gente, a rede, trabalhar enquanto isso, enquanto essa violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que o número tenha variado entre 136 mil e 476 mil casos somente no ano passado, mas apenas 35% das vítimas prestaram queixa. É uma busca por conhecimento, como que ela pode sair dessa situação aí de risco constante. Culpar um e culpar outro, eu acho que não é a ideia, mas deve haver uma conscientização para que não ocorra mais isso. E a mulher, quando ela for agredida, assediada, deve fazer a sua denúncia também. É, a mulher não pode ser julgada pela roupa que veste, né, Raíra? Isso é muito complicado, né? É complicado. É um pensamento que, infelizmente, se perpetua ao longo dos anos e que acaba, né, dando margem para acontecimentos tão tristes como o que a gente vê hoje no Brasil. E o que chama atenção também na reportagem é que não só homens pensam dessa forma, mas que também parte das mulheres entrevistadas aí na pesquisa também pensam, né? É, exatamente. Tanto homens quanto mulheres, né, foram criados aí nesse sistema patriarcal que acaba engessando esse tipo de pensamento difícil de tirar, de desconstruir.